Oi, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E você que caiu aqui de paraquedas, já deixa o joinha, já compartilha, já deixa o like e vamos deixar a gata bem chorada aqui no canal do YouTube. Gente, eu vou contar uma novidade para vocês, eu estou super mega feliz, entendeu? Eu consegui meu emprego, estou trabalhando de auxiliar de cozinha, teve esse curso que a gente fez, participou, foi a primeira turma de empregabilidade mais diversidade para pessoas trans e homens trans também e eu só tenho que agradecer, esse é um vídeo de alegria, de feliz e eu estou muito feliz com esse programa, né, que me deu muitas oportunidades de conhecer as pessoas legais, pessoas de bom coração, né. Mais uma vez, tenho que agradecer ao meu professor Marinésio Gomes, né, que é o chefe de cozinha, né, que foi mais uma vez meu professor, né, nesse curso que ele deu aula de auxiliar de cozinha, me indicou para o mercado de trabalho, né, e estou trabalhando, gente, comecei, fiz uma entrevista na quinta-feira passada e na sexta, como foi ontem, né, eu fiz minha experiência profissional, então a dona, ela gostou, né, do sobrecimento e eu fui aprovada e vou começar agora terça-feira, né, e eu estou muito, muito, muito feliz, né, é uma, é, é minha luta também, a luta de vocês, né, e eu espero que todas as meninas 13 não desistam, não, nunca desistir, nunca abaixa a cabeça quando alguém bater a porta e dizer não, porque ainda vamos avançar muito, 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 muito mesmo e aqui há algum tempo, aqui há alguns anos, né, com a política pública vai, vai ter várias, várias funções para nós trans, travesti, trabalhar, né, eu acho que vai chegar uma lei que vai ser obrigada também, é, todas nós trans, travesti, trabalhar em estabelecimento comercial e o que espero estar viva para isso acontecer, né, porque nós sim, a gente merecemos, né, e tem que acabar com esse sabudo e achar que nós, travesti trans, é, submeta a rua, né, a prostituição, essas coisas, né, a gente sim estamos capaz de lutar por nosso objetivo, estudar, se qualificar para isso acontecer, foi o meu caso, né, quem vem me acompanhando sabe da minha trajetória do dia, né, gente, então é isso, gente, nunca desista, menina trans ou me trans, quando alguém bater a porta, dizer que não, peça obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário possível fazer essa entrevista e agradeça, é, pelo menos essa oportunidade que você foi lá, foi selecionado para fazer essa entrevista e acha que você é trans, travesti e vê que não foi, né, pela sua sexualidade, não desista, sempre foque, 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 foque no seu objetivo, entendeu, e sempre mostra seu, seu pontual, seu profissionalismo, entendeu, nunca desisti, fazendo igual a mim, eu já fiz diversas entrevistas, mas o povo me via pelo, pela minha figura, por eu ser trans, e não me dava oportunidade de trabalho, e hoje graças a Deus, só tenho que agradecer primeiramente a Deus, e o curso, né, empregabilidade mais a diversidade, junto com Justiça do Trabalho, do TRE13, de uma pessoa da Paraíba, eu estou muito feliz mesmo, de coração, e eu desejo todas as meninas que fez parte desse curso, que também consiga seus objetivos de arrumar um emprego, ou o trabalho para você, seja empreendedora, entendeu, que eu fico contente quando eu vejo alguém avançando mais, avançando, 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 que eu fico muito feliz, entendeu, eu estou muito mega super feliz comigo, eu queria que minha mãe, meu pai estivesse vivo hoje, para ver a minha alegria até o ponto que eu cheguei, meu, mais uma vez, consegui um emprego, né, que é, eu, era um desejo tão grande meu, né, sair de Bolsa Família, né, de auxílio, que às vezes corta ou não corta, eu fico até com medo de fazer dívida, gente, de fomentar, é complicado, né, então eu desejo isso para as meninas trans, homem trans, nunca desiste do seu só objetivo, sempre se qualificar, sempre buscar, sempre agir, nunca desiste na primeira porta, na segunda, na terceira, eu sei que é difícil, eu sou prova viva disso, que eu sei que é complicado, mas vamos sim, vamos para a luta sempre, a minha luta é de vocês, tá, e é isso, tamo junto, nunca separar a mão de ninguém, sempre fazer uma corrente do bem, tá, e é isso, pessoal, estou muito feliz, consegui meu emprego, auxiliar de concinha, estou muito feliz mesmo, só tenho que agradecer a Deus, a vocês que torcem por mim, que eu sei que vocês botam o coraçãozinho, dá um like, me ajuda também, né, eu estou nesse canal, não vou desistir do meu canal, quando eu tiver tempo, eu venho aqui, faço um vídeo para vocês, falo também da experiência que eu estou tendo no meu emprego, vou falar muitas coisas também do meu apartamento, que eu tenho meu apartamento, eu tenho as viagens que eu fiz para a Capina Grana, as amizades que eu fiz para a Capina Grana, minha primeira viagem como prostituição foi em Capina Grande, que eu conheci Bruna, né, quando ela era Halena, enfim, ela trocou de nome, e eu estou muito feliz, tem muitas coisas ainda para falar para vocês, a morte do meu pai, sobre a morte da minha mãe também, então é muitas coisas que eu tenho que contar para vocês também, eu também estudei na escola Pequém Davi, né, inclusive aprendi até ler lá, porque como eu sofria muito bullying na escola, eu não prestava muita atenção na escola, porque eu sofria muito bullying, tinha muito medo, né, de ser agredida, pelo ajuntar os meninos e atacar o pai em mim, mas eu não dava muita importância muito à escola mesmo, né, eu ia mais para me alimentar, porque a gente passava momentos também difíceis, né, eu não vou mentir para vocês, mas Deus sempre estava ali conosco, né, eu e minha família, e é isso pessoal, eu estou muito feliz, espero estar nesse emprego até quando Deus quiser, né, talvez se não for da vontade dele, eu também estou super mega feliz, só de estar ali, passei na entrevista, fiz o teste e a mulher gostou, a Luana, estou muito mega feliz, gente, então eu quero compartilhar minha alegria para vocês, tá, e é isso gente, espero que tenham gostado desse meu vídeo, e eu não vou desistir do meu canal, vou ficar sempre postando vídeo mais devagarinho, porque quem sabe, né, quem trabalha de cozinha, é uma correria só, eu chego em casa cansada e tomo banho, janto, e já vou dormir para o dia seguinte, mas é isso pessoal, eu não vou desistir de vocês, nem vocês de mim, tá, gente, estamos coladinhos, e qualquer mais informações lá do, de alguma coisa que acontece imprevisto comigo, eu vou estar aqui relatando para vocês, né, tem muitas coisas ainda que eu vou contar, é questão de tempo, porque eu passei a semana todinha estudando, né, do curso lá, empregabilidade e mais diversidade, né, a gente é a primeira turma que iniciou esse curso, então estou muito feliz pelo, esses cursos que eu fiz estudando, só tenho que agradecer às ONG, que me respeitou, me acolheu, me ajudou, né, pegou na minha mão, não, o Lili é assim, assim, eu fico, então beijo, fique todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fique todos com Deus, cheirinho na paz, ó, nunca desista meninas trans, nem homem trans, sempre vai buscar em seu objetivo, essa minha mensagem, foco, força e fé, nunca desista, porque você é capaz.